Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo no meu canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo agora é um OCP, né? OCP não. É um FD, fica sem debate. Do Kakushigoto episódio 12, episódio final. Enfim, que a gente pode falar sobre ele. Primeiro eu vou falar sobre o episódio e depois eu falo sobre o anime. E esse vídeo ele fica tanto quanto um review do episódio, quanto o review do anime. Esse episódio foi interessante porque ele revelou o mistério final da Rime e do Kakushi, o pai dela. E a pegada desse episódio foi mais ou menos a seguinte. Tem aquele clima de tensão no início e depois vai se deslevelando todos os fatos. É um tanto quanto, digamos, corrido. Bastante corrido. Eu diria até um tanto prejudicado por ser muito condensado, muita informação. Mas deu pra pegar a ideia geral. A ideia geral é, a Rime tem um primo, que é filho da tia dela, que ela não sabia que tinha uma tia. E ela descobre muitas coisas sobre a família dela. Que a, se eu não me engano, o vô paterno dela é um artista de stand-up comedy, né? Aqueles... aquelas tradições de... japonesa de comédia, assim, improvisada e de monólogo. E ela descobre que o pai dela não morreu. Tava em cômodo, ela já sabia que o pai dela não tinha morrido. Mas ela descobre o porquê que o pai dela entrou em choque, se eu não me engano. Ou é revelado o porquê o pai dela entrou em choque. Ele saiu da carreira de mangaka um ano anteriormente. Pouco mais de um ano. Talvez dois, três anos atrás. Depois que ele terminou aquele mangaka que ele tava fazendo do Taits. Ele resolveu mudar de carreira. Por que que ele mudou de carreira? Porque foi revelado a esposa dele... Enfim, que ele tava procurando a esposa dela depois de morta. Vários anos. Tinha dez anos de procura. Ele tava investindo nisso há mais de dez anos. É bem tocante, aliás. Onde ele mantém esse investimento constante. Dando dinheiro pro investigador particular. Pra descobrir o que aconteceu com a esposa. Ele não acreditando que a esposa morreu. E de fato quem morreu foi a esposa naquele acidente de barco. Aquele acidente de navio. E não ele. Ele não teve nada a ver com isso. Mas de um modo de outro ele terminou a profissão dele. Por causa dessa... Enfim, dessa... Pofoca que teve da vida dele. E... Também porque ele não queria que a Remy descobrisse. Então ele não querendo gerar polêmica. Ele sai fora. E nisso ele busca outros empregos de meio período. Mudam de casa. Empobrecem. Ele perde as poupanças. Ele tem que vender a casa. E ele sofre o acidente um ano antes da Remy fazer dezoito anos. A Remy tem dezesseis anos. Quando for dezessete anos ele sofreu o acidente. Que é o acidente bizarro dos mangás caindo nele. O mangá da editora... Sei lá. Jump. Não sei. Concorrência. Mangá famoso. Em grande quantidade. E por um motivo besta de alguém ter tirado um dos volumes da pilha. E desequilibrou a pilha. E caiu tudo nele. E ficou atingido na cabeça. E isso levou ele ao coma. Ele ficou um ano em coma por causa disso. Então é revelado que ele é filho de um artista. Só que um artista de teatro. Um artista de monólogo. Que ele também é artista. Que ele casa com uma artista. Que a esposa dele também era artista. Que é uma artista mais tradicional. De pintura clássica. O pai dela também era artista. Fora que a esposa dele também tocava piano. Então. A família de artistas. Esse conflito familiar. Do sogro dele não aceitar ele. Era porque ele não era de uma família tradicional. Ou algo assim. E deu aqui esses rolos de que o sogro não aceitava ele. E ele me causou com a esposa dele. E ficou naquele mal estar. Aí ele tinha feito todo um projeto para fazer com a esposa dele. Eu não sei por que ela desapareceu no mar. Não lembro se tem detalhes sobre isso. Mas ela foi numa viagem. Aparentemente. Não foi proposital, obviamente. E aí deve ter naufragado. E foi uma coisa bem trágica. E aí ele cuida da Rimi. A vida inteira. Escondendo da Rimi. Que ele faz mangá satírico pesado. Mangá satírico com piadas pesadas mesmo. Sexuais. E de humor negro. Embora não seja uma boa palavra falar humor negro. É humor negro, né? É a palavra que eu tenho aqui, né? Humor pesado. E a pegada é... Tudo isso é o processo do anime em si. E o anime é bom. Por causa dessa dinâmica entre o Kakushi escondendo. Kakushi Goto, né? Ou esconder o segredo. Ou fazer um segredo. Que é o próprio título do anime. E a Rimi não descobrindo. E esse mistério constante vai sendo levado durante 11 episódios. Enquanto ele tem sempre aquele background ali no finzinho de cada episódio. Mostrando um pouquinho do presente, né? Do que é da Rimi no presente. E descobrindo o pai. Descobrindo todos os segredos que o pai tinha guardado. Então tem todo esse dilema familiar que é resolvido. Embora corrido. Tanto esse primo aí que aparece do nada. Quanto a professora indo lá falar. Ah, o Kakushi acordou do coma. Só que ele tem amnésia. Ele perdeu 7 anos. Não. Pouco mais de 7 anos de memória. Acho que até mais, né? A Rimi tava fazendo aniversário de 11. E ele pensou que a Rimi tinha 11, 10 anos ali de novo. Ou seja, ele perdeu um lapso de 7 anos. É, 7 anos de memória mesmo. 7 anos porque ela tinha 17 quando ela entrou em coma. Então ele teve um lapso de 7 anos de perda de memória temporária. Por causa desse baque aí de acordar do coma. E não dá pra saber. Foi um clichê que a própria editor dele chega e fala. Que clichê? Não sei o que lá. E tem outros clichês também relativos a outras coisas que o editor antigo dele também falava. Enfim, tem esse esquema aí. A Rimi toda traumatizada e ao mesmo tempo muito sentido. Porque ela quer o pai dela, mas o pai dela nem reconhece ela. Isso é um baque interessante. É um drama legal. Esse episódio final é mais dramático, logicamente. Não tem tanto humor, mas também é engraçado. Principalmente a parte ali que ele junta a galera e começa a fazer o mangá do antiappos. Não tem parado, né? Não posso parar o trabalho. Vamos continuar. Junta a equipe dele que estava meio que debandada, né? Não estavam juntos. Eles juntaram novamente por causa que ele acordou do coma. E começa a fazer o mangá no hospital. Isso foi bacana. Foi bem bacana. E de onde tinha parado, né? Eles seguem a vibe do Kakushi e continuam fazendo. Mesmo que esse mangá já tenha até terminado. E é muito bonito. É muito bonito mesmo essas cenas de humor e tal. É passar as imagens pra vocês darem uma olhada. Desculpa por barulhos rotineiros de vizinhas. Isso faz parte. Então, temos essa relação final da Rimi com o pai acordando. Com o desfecho. Todos os segredos foram revelados. Os segredos do Kakushi. Os segredos do passado dele. Os segredos da família. Os segredos dos assistentes. Até a assistente loira bonitinha que ganhou. Ela evoluiu, né? Eu não viro. Agora ela é mangaka. Não é mais assistente. Ela tem a sua própria série. E aqueles que trabalhavam com ela de assistentes. Quando ela era assistente. Agora parece que trabalham para ela. E ela continuou com o editor. Acho que o editor que era do Kakushi. Também é o editor dela. Embora aquele cara seja um desgraçado lazareno. E tem esse esquema da Rimi. Buscando também o mangá. O Taits. Que já foi terminado. E jogando na cara do pai dela. Para o pai dela recuperar a memória da amnésia. Para ela conseguir se relacionar com o pai dela. Para ela literalmente fazer ele se... Não ter vergonha. Mas trazer de volta à tona. Todas as memórias. Para ela trazer ele para o presente. Literalmente. E é muito interessante também. O canal traz para o presente. Porque ele já fechou a carreira do mangá dele. Ele tem que voltar a fazer a vida dele. Ele está pobre provavelmente. O sogro dele pagou todas as contas dele no hospital. O sogro foi gente boa. Mas ele está pobre. E ele estando pobre. Ele precisa voltar a trabalhar. Ele tem uma nova ideia lá de título. De comércio com o editor. Um título sobre o mangá. Que é esconder que é mangá. Que é a sua filha. Que é a história do Kakushigoto. Ou seja. É um anime que tem um começo. O meio e o fim. E o fim. Ele se conecta com o começo. Porque essa tirada. De que o próximo mangá do Kakushig. Vai ser exatamente a história. Que ele contou durante esses 12 episódios de anime. Então é interessante isso também. É lógico. O mangá satírico. De humor negro. Como ele sempre fez. E a Rime também tem um segredo do pai agora. E o segredo da Rime nada mais é. Do que ela também está virando mangaka. Ela é uma artista. Ela domina a arte. Ela é tão boa quanto a mãe. E tão boa quanto o pai. E ela tem técnicas diversas. Artísticas. E ela herdou tudo isso deles. E agora ela também se torna uma mangaka. Não sei qual gênero que ela vai trabalhar. Mas ela está no mesmo caminho do Kakushi. E agora ela já é maior de idade. Não tem mais problema. As piadas sujas dele. Do mangá. Não são tão tóxicas. Já é uma coisa corriqueira no cotidiano deles. E eles voltam a morar junto. Enfim. A Rime agora é maior de idade. Fazendo curso de artes. O Kakushi acordou. Vai fazer o novo mangá dele. A Ramona. Acho que o nome dela é Ramona. A ex-assistente dele agora também tem um mangá. E a história tem um desfecho muito positivo. Muito bonito. E muito, muito, muito... Foi muito satisfatório. Foi um desfecho muito satisfatório. Um anime bom. Não é muito o meu tipo de fazer resenha. Eu sofri muito por fazer resenha e vídeos dele. Porque é difícil de fazer resenha de animes de comédia. Ainda mais que não tem muita coisa séria ali. É só simplesmente piada em cima de piada. Mas eu fiz. Eu me esforcei. Eu acho que ficou uma bosta a grande maioria dos vídeos. Mas os artigos eu gostei. Eu gostei dos artigos que eu fiz. Então eu recomendo os artigos. Mas é essa. Foi um anime estável. De maneira artistic art dele. Ficou muito boa. Ela segue de acordo com o original. Do mangá original. Que eu não lembro o nome agora. Mas é o que fez esse mangá do Kakushi Goto. Não estou falando do Kakushi do personagem. Estou falando do mangá. Que fez o mangá do Kakushi Goto. Que fez o Zetsubou Sensei. Entre outros mangás. Já não lembro o nome dele agora. A trilha sonora foi muito boa. O timing de piada foi bom. Teve episódios ótimos. Muito engraçados. E teve episódios não tão engraçados. Eu tenho dificuldade com algumas piadas. Então não ri. Mas sempre teve um ritmo muito bom. Uma constância muito boa de direção. Acertando muito a mão. Em todos os momentos de interação coletiva. Principalmente. E de piadas. Temáticas. Cada episódio tendo uma piada temática. Ou duas ou três piadas temáticas. Que empurravam o episódio inteiro. Então tinha um núcleo muito firme. Forte. Não era uma piada em cima da outra. Mas era uma piada. Mais ampla. Tinha uma amplitude grande de humor. Em relação a um tema específico. Esse tema era debatido. E em certo sentido aprofundado. Através do humor. Então o Kakushi Goto conseguiu fazer isso. Durante 12 episódios. Com uma execução muito pertinente. Muito boa. Então não tem muito por que criticar. Ela de fato foi um anime muito consistente. Consistente com boa qualidade. Com personagens interessantes. Com desfecho interessante. Com uma pegada de mistério muito boa. Que grudou desde o começo ao fim. Nos levando a... E nos instigando para saber o que tinha acontecido com o Kakushi. E a rima ali naquela situação de descoberta. Sobre no futuro. No caso. No presente. No futuro da rima pequena. E no presente da rima adulta. É quando ela descobre tudo sobre o pai dela. Então o tema central. Que era Segredo. Foi... Sim. Muito bom. Foi muito bom. Até passar para vocês o fimzinho aqui. Algumas imagens do episódio. Que foi o episódio final. Esse vídeo ele fica tanto quanto o review do episódio 12. Quanto o review do anime. Como vocês podem ver. Aqui a Rime. Antes de ela descobrir. Que ela tinha um primo. Que ele chama ela de irmã. Isso foi meio... Como assim irmã? Meu pai teve uma esposa. Fora do casamento. Eu sou uma filha bastarda. As piadas foram muito boas. Foi bem interessante. E ficou corrido. Porque foi muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como eu disse. É muito, muita informação. Aqui temos a... Repórter. Que era aquela idol. Virou repórter. Eu não sei direito. Esse aqui era o assistente dele. Acho. O de óculos. Eu não lembro. Ou o editor. Eu não tenho certeza. Mas... Ela estava levantando informações. Sobre a história. Da Rime. E do Kakushi. E do... Enfim. Da tragédia que aconteceu com o Kakushi. E algumas coisinhas assim. Ah. Uma coisa que eu fiquei puto com esse episódio. Uma coisa que eu fiquei puto mesmo. A Nadija não estava no episódio. E eles meio que abandonaram a Nadija. No meio do... Do finzinho assim. Tipo. Ela era um personagem que eu considerava importante. Uma personagem central da obra. E que foi desrespeitada. Em certo sentido. Não sei. Mas eu acho. Pessoalmente eu acho. Que foi desrespeitada por ser empregada do Kakushi. E ela foi... Persona secundária e terciária. Eu gostava da Nadija. Achei que ela era importante no... Na história. E eu fiquei meio triste. Porque ela não aparece nesse episódio final. E é isso. Esse é o editor. Aquilo era um assistente mesmo. Mas em geral foi muito bacana. Assim. A Rime chamando as amigas. Para ajudar ela a pegar as caixas. A professora também ali. Enfim. A professora ficou descanteio. Não dá saber se ela consegue ou não. Ter um relacionamento com o Kakushi. O Kakushi ficou solteirão. O anime inteiro. Faz parte também. Mas... Ficou um pouco inconclusivo o que acontece com a professora. É chato. Mas tudo bem. Ela ficou muito bonita de cabelo comprido. Eu falei no outro review. Tem as amigas eles pegando. Tem o cachorro. Cachorro máximo. Esse cachorro máximo. Ele aparece pouco. Tem alguns episódios onde ele é destaque. Mas depois ele acaba ficando mais esquecido. Não era o assistente aquele cara. Nem sei quem era aquele cara. Esse aqui é o assistente de óculos. E aquele cara de cabelo curto. Não sei. O que estava falando com a Idol. Não sei mesmo. Não é o primo dela. Mas enfim. Foi muito satisfatório. E foi muito engraçado. E foi um drama muito bem construído. E a Rime aqui se tornando artista. Escondendo do pai. E aí o finzinho deles aparecem. Os dois indo para o próprio caminho. Para o caminho deles. Muito, mas muito, mas muito interessante mesmo esse anime. Só fiquei meio confuso com esse cara aqui. Esse cara aqui eu não sei quem é. O que é a companhia proibir isso? Ah, não sei. Deve ser um editor antigo. Não, um editor antigo não é. Ah, eu não sei quem ele é. Talvez ele está trabalhando com o Kakusha aqui. Talvez, não sei. Talvez ele fosse colar da trabalho dele. Não, não sei. Fiquei aberto. Mas é isso pessoal. Obrigado por me ouvirem. Obrigado por acompanharem quem me acompanhou nos artigos. Não me acompanhou nos vídeos desse anime. E esse é o episódio final. O vídeo final. E acabou essas resenhas dessa temporada. Kingdon não voltou. O anime do Kingdon não voltou. Eu não sei se eu vou... Eu acho que eu vou pegar um anime da temporada que vem. Eu espero que Kingdon não apareça no meio da temporada. Mas apareça na próxima. Lá pro fim do ano. Se é que vai aparecer ainda, né? Porque Kingdon deu problema mesmo. Por causa da pandemia. Mas eu não sei qual anime que eu vou pegar pra fazer review. E nem sei como é que vai ficar. Como tem pouco anime de temporada agora por causa da pandemia. Talvez muita gente acabe pegando os bons animes. Pra fazer resenha. E eu acabe ficando na roça. E aí eu não sei. Talvez nem faça anime de episódio. Ou pegue um... Não fazendo artigo. Talvez. Ou pegue só um anime sem artigo mesmo. E faça a resenha de episódio a episódio. Mesmo que o artigo seja feito por outro colega de blog. Mas é isso, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Até breve. Falows. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.